Música Vou abrir o programa Vou selecionar a língua que eu quero trabalhar e dar Start Começando o novo BikeFit Seleciono novas medidas Preencho o nome da pessoa que vai fazer o BikeFit Preencho o sobrenome Preencho o nome A idade A localidade E o dia que eu estou fazendo o BikeFit Agora com as medidas que eu tirei no Biosize Eu preencho a altura Música Largura de ombro Música O peso da pessoa O tamanho de cavalo Música O tamanho do Fêman da pessoa Música O tamanho do Tronco Música E o tamanho de braço Depois dessas medidas Eu já posso colocar para calcular O BikeFit Aí já é o posicionamento Da minha bicicleta E o tamanho de quadro Posso ter uma prévia disso Vendo As dimensões do Do Biosize que eu tirei As dimensões que eu quero Minha bicicleta E a angulação da bicicleta Tanto para Mountain Bike Também De novo uma prévia Da angulação que eu tenho que posicionar Minha Mountain Bike Música 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 Com as angulações que eu tenho Tenho que colocar na bicicleta Com as medidas que eu tirei do Biosize Música Música Posso imprimir Para entregar direto Para a pessoa O seu BikeFit Agora a gente vai falar Sobre o ajuste de taquinho Da bicicleta Começando pela sapatilha Toda sapatilha Vem com marcações Em cima dessas marcações Você vai posicionar O seu taquinho Todo ciclista Precisa ajustar O seu taquinho Para não ocasionar lesões Elas tem que ficar Simétricas De acordo com O seu BikeFit Agora que eu conferir Se os dois taquinhos Estão posicionados iguais Eu vou usar o B-Support Ajustes de taquinho Música 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 Agora já com a sapatilha Encaixada Você consegue medir Se eles estão Posicionados simetricamente Tanto na horizontal Quanto na vertical Música 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 Música